A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Bora para mais um vídeo. Hoje vou gravar nesse ângulo aqui. Está chovendo bastante, graças a Deus. Esse reflexo que vocês veem em volta aqui é defeito do meu celular. Trincou, fez uma trinca na tela, então ele dá reflexo bem nessa trinca aí, tá certo? Bora lá então. Vamos para o conteúdo de hoje. Gente, quando a gente ouve falar que o amor de muitos se esfriaria, né? São diversos fatores que fazem o amor se esfriar, né? E um dos fatores é o que eu vou falar para vocês agora. Eu já fiz um vídeo uma vez, eu falei de um fator aí, né? Que seria com o avanço da tecnologia, essas coisas aí. Que todo mundo sempre menciona assim, né? Mas outro que eu estava reparando, né? Inclusive esse assunto surgiu por causa de comentário que eu vi em um dos vídeos que minha esposa Prima Zey colocou no canal dela. Então surgiu alguns comentários que eu percebi que seria um tema bom para ser abordado. É para ser abordado aqui no canal. Porque é uma coisa assim, um pouco preocupante no que passa na mente das pessoas. O que seria isso, Alexandre? Bom, pessoal, seria assim. Nós fizemos uma festa aqui. Final de ano reunimos toda a família, amigos. Os que puderam vieram, né? Enfim, enchemos a chácara aí. Aí eu ouvi alguns comentários, né? De pessoas dizendo assim, que Deus me livre de encher minha casa de pessoas. Depois ninguém ajuda a limpar. E isso foi baseado nisso aí que eu vi nos comentários, né? Mas eu não vou falar exclusivo de como foi a festa, dos procedimentos, o pessoal. Foi uma maravilha. Eu quero dizer em relação a esse comentário em que algumas pessoas, foi uma minoria, mas chamou atenção, que comentaram que Deus me livre de receber em casa, né? Deus me livre de fazer uma festa em casa. Deus me livre de juntar as pessoas em casa. Uma pessoa até falou, eu até vou na casa de alguém, mas na minha eu não recebo, né? Por aí a gente vê, irmãos, que é uma das formas em que o amor de muitos estão se esfriando. Se você pedir para os seus pais, para os seus avós, mostrar fotos, né? Antigamente tirava muita foto e revelava. Hoje não se revela mais. Ninguém mais revela foto hoje. É tudo digital. Você pegar a foto dos seus avós, vai ter fotos que vai estar toda a família reunida em volta da mesa. Antigamente as festas, o bolo era em cima da mesa, não tinha tábua de bolo. Já era feito e confeitado na mesa, né? E o bolo ficava ali, ó, o dia inteiro, para depois comer à noite, né? O pessoal se reunia bastante em volta das mesas, né? Em volta das mesas. Então, quer dizer, alguém cedia essa casa, né? Seria nossos avós, nossos pais até. Então, tinha muito isso aí, de fazer festa. Hoje em dia já está se esfriando. Eu sei que para bancar um churrasco hoje não dá uma pessoa... O nosso poder aquisitivo reduziu bastante, né? Nós não temos mais o poder de compra. Porque o nosso dinheiro está muito curto. Não dá para bancar um churrasco para muitos amigos. Isso é óbvio, viu? Mas tem aquela questão do kit churrasco, né? O que seria um churrasco comunitário, cada um trazer o seu kit, né? De consumo, combinado e tal, né? Então, existe essa possibilidade de fazer. Mas quando se trata de aonde fazer, ninguém quer ceder a sua casa, né? Ninguém quer receber ninguém na casa. Todo mundo quer festar, mas ninguém quer ceder o espaço, né? Mas, assim, pelas palavras que o pessoal diz nos comentários em relação a isso, dá para perceber que, no modo geral, aí, uma boa parte do pessoal pensa assim, né? Então, não se reúnem, não se unem por causa disso. Porque você não chama alguém para jantar na sua casa porque você tem que lavar a louça depois. Se eu não chamar alguém para vir na sua casa porque tem criança, as crianças vão ficar andando pelo corredor da sua casa, vão subir na sua cama. Então, Deus me livre de chamar uma pessoa que tenha crianças. É assim que o povo está pensando hoje. Aí, isso resulta no quê? Não tem mais amor, não tem mais comunhão, não tem mais união, né? E a fofoca corre solta, né? O pessoal só se reúne para falar mal dos outros, né? Mas, para ter esse jeito de abraçar, né? Para abraçar as pessoas, infelizmente, o dom de abraçar está extinto. Infelizmente, pessoal, o dom de abraçar está extinto. O pessoal não quer unir mais. Não quer festar na sua casa, que ainda é dos outros. Mas, na sua mesmo, não quer festar. Pelo que escreveram nos comentários. Depois, vocês vão lá. Vocês veem a primeira festa de fim de ano, né? Primeira festa na chácara, com o pessoal aqui na piscina, tudo. Depois, vocês dão uma olhada lá, que vale muito a pena conferir. No canal da Pri, Mazei. P-R-I-P-S-O-M-A-Z-E-I. São dois Z, né? Então, depois vocês conferem lá da minha esposa lá e veem os comentários. Eu achei, assim, um absurdo a pessoa mencionar isso nos comentários, né? Não estou, assim, falando mal da pessoa. Mas, eu estou generalizando o que se acontece nos dias de hoje, né? Ninguém cede o seu espaço para que haja uma festa, né? Ninguém quer reunir ninguém, né? Para que não tenha o prejuízo, né? Limpeza, gente, é prejuízo. Tudo que é combinado não sai caro. A gente pode fazer o quê, ó? Vou fazer uma festa na minha casa. Vai, combina, ó. Mas, e depois? Vocês me ajudam a lavar? A limpar? Depois, vocês me ajudam com a faxina? Ou, então, um método que faz pouca sujeira. Seria o quê? Você usar os descartáveis. Os descartáveis estão aí para isso. Para que você não se canse, né? Para que não saia no prejuízo, né? Não se desgaste. Então, você coloca copos descartáveis, pratos descartáveis, talheres. Só panela que não tem como, né? Ao menos você comprar as coisas prontas e vier no alumínio. Aí, depois, você só vai jogar fora, né? Então, gente, se conscientizar nisso. Por causa de não querer limpar a casa, não recebe ninguém. Aí, depois, reclama, fala assim, puxa vida, ninguém vem na minha casa, né? E eu não sou abençoado. Tem panelinha, o pessoal se reúne e nem me chama. E assim por diante. É por causa desse jeito que a pessoa tem. De não querer reunir. Não querer abraçar. Não querer amar. Não querer compartilhar. Não querer... Enfim, não querer fazer nada. Não querer festar com ninguém, né? A pessoa... Você não tem condição, meus irmãos? Em diversas situações, todo mundo não tem condições, né? Todo mundo passa um aperto aqui, um aperto ali. Só Deus pra nos ajudar, não é verdade? Mas, gente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já vira um monte, né? Vamos juntar panela. Marca um final de semana aí, um domingo. Vamos juntar as panelas, né? Faz aí um almoço em família ou com amigos. Convida alguém aí. Um leva carvão, outro leva carne. Aí é apelação, né? Enfim. Daí cada um leva um pouco de tudo e reúne as famílias. Aí depois, gente, depois a gente vai me limpar tudo isso aqui. Vocês vão me ajudar a organizar. Combinado não sai caro. Agora, você que vai na casa de alguém, né? Festar que você foi convidado. Tem gente que geralmente é convidado em tudo, né? Então, tem... Põe a mão na consciência. Ajude. Ajude com a limpeza, né? Ajude com a faxina. Se for possível, depende a casa, depende quem tiver um gasto maior com o que vai ser feito na casa. Pergunte se está precisando de alguma coisa. De repente, não é comida, mas precisa de algum gás, por exemplo. Ajude com gás. Ajude com o que você puder. Mas, gente, que isso não seja um empecilho para que não haja a união das famílias. Para que as famílias não se juntem. Não se reúnam. Por causa disso. Eu acho um negócio tão barato, né? Para a gente pegar e deixar na prateleira. Que é fazer isso aí, reunir. Então, gente, pelo amor de Deus. Não critique quem for na sua casa. Se você combinar, vai dar tudo certo. Se você for esperar acontecer, depois acontecer o que você não quer. Aí você vai te ser mais um que vai reclamar. Tá certo? Estamos combinados assim? Então, gente, pelo amor de Deus, esse vídeo não foi desabafo. Não foi para ofender ninguém. Só foi para dar um alerta, um start na mente de pessoas que pensam dessa forma. Não reúne ninguém na minha casa por causa de prejuízo. Nós viemos para a chácara com a intenção de compartilhar a nossa bênção com nossos irmãos e nossos amigos. Então, vira e mexe vai ter um ajuntamento aqui. Uma tocata, por exemplo. Nós estamos doidos para fazer uma tocata melhor do que nós fizemos agora no fim do ano. Ou seja, com mais pessoas. Sempre fazer assim. Sempre estar louvando a Deus, servindo a Deus da melhor maneira possível. Então, nós queremos trazer, sim, as pessoas aqui para a nossa chácara. E, como eu falei, fazer de tudo para que não haja alguma coisa desagradável, né? Então, quem comentou isso aí, talvez não foi feliz ou precisava ouvir isso que eu falei. Como eu disse, não é um desabafo. Apenas é um comentário de que algo acontece, algo que acontece em todos os lugares. Diversas pessoas são assim. Então, se conscientizar. Poxa, tomou um refrigerante e o copinho está esvaziou. Você não vai tomar mais naquele momento. Procure o lixo mais próximo. Jogue no lixo. Você vê que alguma criança derrubou algum alimento? Pega o alimento lá. Você vê que alguma coisa está suja, precisa limpar? Limpe. Ou então, a sua própria condição de o que você for fazer ali, não esperar que alguém tire o prato do lugar. Como eu disse, aqui em casa foi tudo maravilha, o pessoal agiu direitinho, né? O pessoal se comportou direitinho. Mas, mediante o comentário que estava lá no vídeo, eu resolvi fazer esse vídeo e trazer aqui para vocês. Tá certo, gente? Gente, se vocês pensam igual eu, comenta aí. Acho muito bacana quando duas pessoas que pensam igual trocam ideias, né? Vai ter gente que vai criticar, vai falar bastante, vai, né? Mas, no YouTube, infelizmente, tem pessoas que usam o YouTube para desabafar alguma coisa, né? Para xingar alguém, enfim. Ah, detalhes. Comentários ofensivos estão sendo bloqueados e a pessoa está sendo excluída do canal. Então, cuidado com alguns comentários aí que podem ir para spam automaticamente pelo YouTube, tá certo? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e nos veremos nos próximos vídeos. A paz de Deus.